O pescado, os peixes que... Os sardinhas? Era do tejo, quando havia, o tejo era do sardeiro, e as sardinhas, o pescado do mar, vinha sempre através de Portugal, eram os portugueses, o bacalhau, o bacalhau e as sardinhas vinham de Portugal, sempre. Vinha umas mulleres do lado de um sardinhas, traziam umas caixas, caixas de ronos, de madeira, e essas caixas vinham as sardinhas saladas, para que os sardinhas. E o bacalhau vinha salado, e tudo vinha de Portugal, não havia pescado fresco. O bacalhau era um rio, havia bogues, havia barbos, havia... Era um bocadilha. Eram peixes que agora já não há, porque a barragem cortou o movimento dos peixes, e agora os peixes são peixes que vêm de todos os lados, são peixes que são pla-flaques, ou cirulhos, ou peixes que não são recados na nossa casa. E aqui, ainda é conhecido, sendo muito pequeno, conheci que subiam as enguias. As enguias subiam até o Severo, até a confluência do Severo Cotejo, e havia uma parede, uma parede de muro, um muro longo, que aí vinham, e as enguias aí, o que a gente sabia, quando subiam, e agarraven aí as enguias. E comia-se as enguias, porque era muito pequeno era. E depois, quando virem a barragem, já não chegavam os peixes. Os demais não, os demais não havia nada. E os regumes, eram os regumes que havia no terreno nosso. Era o que dava o combo? O polvo e já está na hora do tempo. O grão de bico, o garvão, que dizem aqui no polvo garvão, esse peixeão. Era o que mais havia. As lentilhas vêm e haviam de fora. Aqui, a gente não gostava de comer lentilhas, porque aqui os animais comiam uma erva que se chamava urbia, os riaques, eles, que não... É uma erva que se chamava. Sim, sim. Então, a gente dizia, as cabras, as vaques, as ovelhas, comeram as villas, mas os grãos não comeram. As noquilhas eram uma coisa de nós, nós, nós. Agora sim. Claro, as lentejas. Sim. E agora... Bom, mas comíamos todas as coisas do combo. E havia, em toda época, os sarrãos, os lagartos. Eu comi lagartos também. Também. Sim. E os pássaros, quando estivava a primavera, os pais, quando estivamos os filhos, os pais, quando estivamos os filhos, e os pássaros eram... E os pássaros eram... Tínhamos, sobretudo os... São gorriones, em espanhol. Gorriones. São... Os pardãos. Português, os pardãos. E nós dizemos gorriones. O Merlo, Merla, português, por aqui um pouco. E buscábamos... Tínhamos uns pequenos... 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 Cepos, trompas... Não sei como é que dizem. Perches. Perches. Perches, de repente. Aqui em português dizem perches. É para... Para agarrar os pequenos pássinhos. É... Perches. 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 E... Daí algumas, não nos acas. Era... Póngamos um... Um pequeno bichinho... De pão. Um pequeno bichinho... De qualquer coisa. Para agarrar os pardãos. Não é para agarrar as... Mirlas. 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 Mirlos, em espanhol. Eram pequenos gusanos da terra. Tivemos com uma... Uma ferramenta para mover a terra. Com os pequenos gusanos. Tivemos uns peches. E quando os pássaros estavam a aguar... Tivemos... E comíamos pássaros. Comíamos arrauns. Comíamos... Tudo o que havia... Culebre. Os lagartos. Tivemos muitos. Agora está tudo proibido. Agora está tudo proibido. Agora está tudo proibido. Agora não se pode agarrar nada. Mas onde sai? Não sei. E logo esta gente nova. Como os mescachopes. Os mescachopes nem chegaram até. Nos pots. Os pássaros. Agora já não há... Péssimo que já não há dito. Os pássaros naquela época que havia tanta horta e tanta coisa. Dormiam nas bocas... Nos cales dos poços. E estes dias de noite. Pongam um fardo de zetona. E agarrávam uns tontos pássaros. Pongámos uma luz arriba. Claro. Fazíamos uns ruidos. E já agarrávam-nos. E aquilo era uma festa. O dia que agarrávam muitos pássaros era uma festa. Estes vigérem muitas coisas seus. Mais dos mais velhos. Comíamos o que havia no campo. E era o que havia. Árvores... Árvores havia... Pois eram as filheres. As pereres. E as pereres. Não havia mais. Não. As laranjeras também. Ah, as laranjeras também. Também. Mas as laranjas pouca gente tinha laranjas. Nós tivésimos muitas laranjas, mas já foi exposto de... Havia muitos filhos. Muitos filhos. Muitos filhos. Muitos filhos chums e dos outros. Sí. Filhos e peres. Pois já havia meixos também. Também. Havia meixos nas tapadas. E havia... Os marmelhos. Com de nobró. Marmelhos. Ah, mas almenos havia muitos. Havia muitos. Quando era pequeno... Montes. Colgávamos a gente em casa para xerrar a casa bem. Marmelhos. Tínhamos os colgados. Cunhas uma resta de uns. E a maneira que díam apodos sang, tíes os caíam. E outras vezes, o dia que vís a comer-o, agarraves e comies-os e já está. Não havia outra coisa. Mas se eles também chegaram a semear algumas. Mas já isso foi agora. Como aqueles que diz agora, já é por dos meses que sabes agora. Quando eram os meus filhos pequenos, eram os filhos, eram as pereres, as pereres e as ameixos, como eles dizem. E não havia amado. E eles era quem tinha. Não era toda a gente. Porque agora mesmo, nós filhos, tanto filhos de chumos, como os filhos dos outros, de Broncos e Neques, sem sempre tivéramos. Mas logo gatos, poucas vezes tivéramos. Gatos ou uber. E... Aqui o nome é gatos. Gatos ou uber. Não sei qual é o nome... Do uber. Não sei porque eles dizem sempre gatos. Em Portugal é uber. É uber. Questo giro... É uber. É uber. Gatos. Uma palavra sal O seu rito.